Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 26. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou-o. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou-o. Tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então, lhe disse Pilatos, não ouves? De quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse, Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? Que chamam Cristo. Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer, Não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes, Qual dos dois quereis que vos solte? Disseram, Barrabás. Pilatos perguntou, Que farei de Jesus que chamam Cristo? Todas responderam, Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes, Mas qual mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência, Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas, ao contrário, a desordem aumentava, Pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse, Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso, todo o povo respondeu, O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, soltou-lhes, Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A condenação de Jesus acontece, de fato, aqui. É a segunda, né? Que a primeira já havia acontecido lá, na reunião do Sinédrio, em que o sumo sacerdote conjura, em nome de Deus, que Jesus diga, se ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma. E mesmo assim, aliás, porque Jesus confirmou, o sumo sacerdote rasga as vestes e diz, blasfemou. Deus vem ao mundo, se revela, e o homem diz, blasfemou. É para a gente parar para pensar mesmo. Porque aqui está, nesse primeiro julgamento, a ideia muito clara do que a loucura do homem o levou a fazer. A condenar a Deus. E agora, diante do governador romano, Jesus só responde uma pergunta. Se ele é o rei dos judeus e ele confirma, o diz isso. Ou seja, o que que os judeus esperam, o que, qual é a pergunta que Caifás faz no julgamento? Eu quero saber se você é realmente a autoridade que você diz ser. Estão dizendo de você, você é filho de Deus? E Jesus diz, o dizes, eu sou. Eu sou. No evangelho de São João, se não me engano, ele responde, eu sou. Desse jeito. Agora, diante de uma autoridade civil, você é o rei dos judeus. Esse é o povo diferente, que tem um rei. Esse povo é um povo separado. Esse é um povo que não está sob o julgo dos romanos. É isso? Você é esse rei. E ele diz, tu dizes. Eu sou. E aparentemente, humanamente, Jesus fracassa em ambos os reinados. Jesus fracassa em se apresentar como o verdadeiro Deus, fracassa em se apresentar como o verdadeiro rei dos homens. Mas só aparentemente. Porque Jesus, de fato, é vitorioso com Deus e com o homem por causa da sua ressurreição dos mortos. É claro que ainda estamos num vale de lágrimas. É claro que ainda vemos o novo povo de Deus, que é a igreja, padecendo nesse mundo, lutando. Ainda vemos o povo judeu lutando. Nos processos. Mas isso tudo faz parte do plano de salvação de nosso Senhor, que vive para sempre. E quando ele voltar na sua glória, tudo isso será superado. Tudo isso será vencido. Mas naqueles dias, Jesus é trocado por um ladrão, por um assassino, por um revolucionário, chamado Barrabás. E algumas variações, você vai encontrar talvez na sua Bíblia, Jesus barrabás. Então, ele quer agradar o povo, ele quer se livrar de um problema político, de uma revolta. Então, escolha. Mesmo sabendo, mesmo sabendo que eles tinham entregue Jesus por inveja. Ele fala, então vocês vão escolher. Vocês vão soltar. Quem que eu vou soltar? Vou soltar Jesus ou vou soltar Barrabás? E, incitados pelos chefes, o povo grita Barrabás. E aí, ele ainda pergunta. É isso mesmo? Vocês têm certeza? E gritavam mais forte. E olha o que Pilatos faz. Querendo se livrar. Querendo ficar livre de todo e qualquer problema. Ele vai e lava as mãos diante de todo mundo. Olha, eu sou livre. Eu não tenho nada a ver com os problemas. Foram vocês que escolheram. E o povo faz o quê? Confirma que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, quando alguém diz, quando Pedro diz que eu não vai pregar, quando São Paulo diz que eu não vai pregar, vós o matastes, é por causa dessa palavra. O sangue dele caia sobre nós. Responsabilidade dessa condenação caia sobre nós. É isso? É isso que estão dizendo? Então, quando a gente peca, a gente se une a essa condenação que foi feita a Jesus. Contra Jesus. Porque a gente ignora a salvação que ele nos alcança e o condena. Porque a gente não quer obedecer os mandamentos. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente não quer Deus sobre nós. Não vamos matá-lo e ficar com a herança. Vamos ficar com a vida sem Deus. Vamos tomar conta da nossa própria vida e vamos eliminar Deus dessa vida. O mundo faz isso. A pessoa que está longe de Deus, ela tem esse desejo e aí vive em função das suas paixões, dos seus pecados, ignorando a realeza e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E assim Jesus é condenado, levado para ser açoitado, humilhado, machucado, para depois ser crucificado. Vamos anotar o nosso diário? Não tem promessa nem ordem, mas tem princípio eterno. Versículo 11, em que Jesus confirma sua identidade de rei dos judeus. E no versículo 25, onde o povo confirma que sim, eles aprovam a morte de Jesus. Eles se responsabilizam pela condenação de Jesus. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. E juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abíblia, nosso querido Padre Jonas. Você encontra na descrição do vídeo o passo a passo para fazer esse método com a gente. Deixando seu comentário, você também expressa o que Deus está fazendo na sua vida e ajuda a fé de outras pessoas. Já pensou nisso? Então, deixe aqui o seu comentário. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Amém. 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 Amém.